Debulhar o trigo De separa cana, recolhera garafa da cana Roubar da cana, dozuna do mea, silão buzar de mea Afagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação e fecundar o chão Debulhar o trigo Recolher cada barro do trigo Forjar no trigo o milagre e o pão Descer para a cana, recolhera garafa da cana Roubar da cana, dozuna do mel, silão buzar de mea Afagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação e fecundar o chão Se o da terra propicia estação e fecundaria Levantei-me um dia bem cedo pra vê-la na praia, minha namorada Eu cheguei quando o sol já nasce Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastrinho na areia molhar Avistei uma carta escrita jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar A onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a onda rasgou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na areia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a onda rasgou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na areia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho cantando assim Música 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 Você se casou, voou Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus, cabocla, parceira Rosa branca, perfumada No quilômetro quarenta e cinco da Castel Pra quem vai no sentido interior Quem olhar para a direita vê o portão amarelo É ali, é ali que mora o amor No quilômetro quarenta e cinco da Castel Pra quem vai no sentido interior Quem olhar para a direita vê o portão amarelo É ali, é ali que mora o amor A distância não existe pra quem ama Ela tem toda a beleza das manhãs E os seus braços que ao me ver pro amor me chamam Nosso amor tem as cores da Roma É ali, é ali que mora o amor É ali, é ali que mora o amor No quilômetro quarenta e cinco da Castel No quilômetro quarenta e cinco da Castel Pra quem vai no sentido interior Quem olhar para a direita vê o portão amarelo É ali, é ali que mora o amor É ali, é ali que mora o amor A distância não existe pra quem ama É ali, é ali que mora o amor Nessa casa tem goteira Filha de mim, filha de mim, filha de mim Mas nessa casa tem goteira Filha de mim, filha de mim, filha de mim Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça, tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito, vou meter pinga no peito, sufocar meu coração E nessa casa tem goteira Filha de mim, filha de mim, filha de mim Mas nessa casa tem goteira Filha de mim, filha de mim, filha de mim Eu estou apaixonado, muito doido e ciúmado daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo, se ela não me quiser Estou amando demais, esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a vejo em outros braços, vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito, e nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Eu estou apaixonado, muito doido e ciúmado daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo, se ela não me quiser Estou amando demais, esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a vejo em outros braços, vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito, e nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Vinga de mim Vinga de novo, moçada Vinga de mim 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 Numa tardinha fui andando por aí Coincidiu que eu descobri pedacinhos de saudade Tudo igualzinho a um retrato descorado Num cenário amarrotado pelo avanço da cidade A Figueirona com seu tronco já ferido Pelo golpe desferido de um machado sem amor Condenada, sem direito a julgamento Vai tomar qualquer momento pelas mãos de um malfeitor Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante o velho ponto de boiada E ali mesmo encontrei só um pedaço Do que um dia foi um laço de um habilidoso piano E dava o drama às pequenas margaridas Igual estrelas caídas espalhadas pelo chão E no lombinho tropecei no velho capo O farrapo de um guanado que um dia foi chapéu Sons de viola explodiam pelo ar Parecendo anunciar um pandâmbula no céu Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante o velho ponto de boiada O resto de seca que já foi de algum potreiro A armação de um cargueiro e uma trem que enferrujada E num palanque pede o tronco de pé A inscrição que a gente lê pede o ponto de boiada Um sonho louco retornei à mocidade Irluminando a saudade até a alta madrugada Juro por Deus que chorei naquele instante Quando ouvi som de berrante despertando a violada Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante o velho ponto de boiada Na fazenda São Francisco Na beira do rio da morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma bacana Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do imarque feito Só ficou um boi de corte O mestiço era bravo E até na sombra investia A filha dos fazendeiros Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi E tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu casei um par de esporas E passei a mão na peia Peguei o mestiço a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando eu sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteira No primeiro corcobial Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse você provou Ser peão e boiadeiro Dos prêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei A abração do travesseiro Eu nasci no interior Ela nasceu na cidade Enquanto lhe dava amor Só recebia maldade Meu amor era verdade E o dela era mentira Por favor respeite ao menos Meu sentimento de caipira Por fora a mulher é linda Por fora a mulher é linda Por dentro pode ser feia Buscando a felicidade Trazendo a desgraçadeira Eu falando de amor Ela me chamou de gira Por favor respeite ao menos Meu sentimento de caipira Não quero dizer com isso Que o povo da cidade Não sabe também amar Com muita sinceridade Mas hoje brigo com a mulher Embora isso me tira Eu só quero que respeite Meu sentimento de caipira Ela destruiu o sonho O sonho da minha vida Eu posso ficar disponho Pela ilusão perdida Mas uma coisa eu garanto Garanto que ela não tira O amor que trago no pé De meu sentimento de caipira Amém 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 E o meu pobre coração Quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei 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 E uma lágrima caí Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor Morria Santo Deus Que tudo bem De mim não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer De amor Amém 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 Quando percebi A traição Santo Deus Que tudo bem Amém E não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar Para nos exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar Para nos exemplar também posso morrer De amor Amém Amém Na terra seca quando a sapra não errou Sábia não entrou, não dá milho e feijão Na Paraíba, Ceará, Nata, Lagoa Perdida, Cris, Quipá, João, cantando o seu rojão Meu São Pedro me ajude e mande chuva, chuva boa Chuva isqueiro, chuva isquim Nem que seja uma garoa Uma vez choveu na terra seca Sábia então cantou Ouvi na tanta partura Que o retirante voltou Foi graças a Deus o meu garoto Ah, São Pedro Se o senhor se enganou Ela tá chovendo no Nordeste E o senhor destabocou chuva aqui em São Paulo, São Pedro É lá mais pra cima, São Pedro Meu São Pedro me ajude e mande chuva, chuva boa Chuva isqueiro, chuva isquim Nem que seja uma garoa Uma vez choveu na terra seca Sábia então cantou Ouvi na tanta partura Que o retirante voltou Lá, 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 Passa-se a ver, choveu, garoto Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar Dizem que homem não chora mesmo na hora de um triste adeus Mas a saudade me amola e o pranto rola nos olhos meus Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar Aqui longe de quem amo, sopro reclamo, mas não tem jeito Não há coração que aguente quase irreversa dentro do peito Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar Bebe quando está sofrendo, eu tenho que chorar Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar O mineiro e o italiano viviam as barras dos tribunais Uma demanda de terra que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais Quero ver esse mineiro voltar de até pra Minas Gerais Voltar de até pro mineiro seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado, falei pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres, que meus filhinhos vivem doentes Um palmo de terra mais para o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar, lhe dou uma leitura de presente Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pro campo Este juiz é uma ferra, caboclo sério e dito tanto Paulista da velha guarda, família de quatrocentos anos Mandar a leitura pra ele é dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda e o advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu o advogado, se o juiz vem ver eu não acredito Joga o meu diploma fora, senão se algum não tivermos que De fato falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando Ver meus filhinhos de a pé, o meu coração vivia sangrendo Peguei uma lentoa gorda, foi Deus do céu que me deu esse plano De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano E aí E aí A CIDADE NO BRASIL